O que é PDE ou PDE? PDE é uma sigla que significa Perfil de Desempenho da Edificação. Ele é um documento de entrada de projeto que registra os requisitos de desempenho e os níveis para atendimento do desempenho de uma edificação habitacional. Porém, ele não é uma exigência da norma de desempenho. Ele surgiu no Regimento Geral do PBQPH. A norma de desempenho, ela apresenta uma série de requisitos do usuário, como demonstra a imagem de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. E no anexo informativo, apresenta os níveis mínimo, intermediário e superior. Esse documento, que é o Perfil de Desempenho, tem que sintetizar todas as ações que a empresa fez para atender esses requisitos e estabelecer qual o nível daquela edificação. No Regimento Geral, não existe um modelo ou um checklist pré-definido. Apenas tem a exigência de ser uma informação documentada, ele precisa existir. Garantia de atendimento ao longo de todo o processo da obra e ele pode ser revisado. Então, ele pode ter uma versão preliminar no começo da obra e ser atualizado de acordo com as ações, por exemplo, os ensaios que estão sendo desenvolvidos. Existe uma confusão muito grande no mercado, por quê? De ter um checklist para atender todos os requisitos, tabelas, enfim. Se todos os projetos já atendem esses requisitos, basta você ter um resumo que elenque todos, todas as ações que viram esse Perfil de Desempenho e Identificação. Aqui a gente apresenta um exemplo de uma empresa que a gente presta consultoria com um modelo de Perfil de Desempenho, apresentando apenas o resumo dos diversos requisitos, como ali o desempenho estrutural, que cita o projeto que já atende a norma de desempenho e a devida responsabilidade técnica. Aqui são os anexos, por exemplo, no caso de acústica, com as paredes que necessitam ser ou ensaiadas ou utilizar componentes especiais. Volto a dizer que isso não tem um modelo pré-definido no regimento geral do PPQPH. Ele é livre e vale a experiência da empresa, dos projetistas e dos consultores envolvidos. Esse vídeo foi oferecido pela ProCert e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brites. Até a próxima!